Lágris! 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 Malucu! Há vários fatos que passam batido por nossas vidas, mas eu não estou a fim de deixar mais nada passar batido. Só existe fome no mundo porque aqueles que estão de barriga cheia não se importam. Duarte 890 aqui, editor, lasca a vinheta. A questão é, a fome e a miséria jamais serão extintas, pois servem de campanhas políticas milionárias para elegerem políticos safados, corruptos e sujos. Uma das coisas mais tristes do mundo é ver o olhar triste de uma criança causada pela fome e miséria. A miséria de caráter de alguns governantes resulta na fome de muitos. Se temos fome e passamos por necessidades, não é por miséria de recursos naturais. Nem por miséria dos produtos de consumo, é sim pela miséria de seres humanos. Mesmo por trás das nuvens, todos os dias o sol nasce. A lua contorna o planeta, a gente sente fome e os outros também. A diferença é que nem todos encontram o que comer. Não devemos fazer do conhecimento um fim, devemos fazer do conhecimento um meio. Um meio de se conseguir desenvolvimento sustentável. Um meio de se combater a fome e a pobreza e a miséria do nosso planeta. No mundo, onde se tem fome, não dividir o pão é uma forma de poder. Gente é pra brilhar, não pra morrer de fome. Os maiores crimes ambientais contra a humanidade são a corrupção, a pobreza e a miséria, implantada pelos líderes mundiais e apoiados por grandes corporações. Eles estão assentados nos tronos como santos e inocentes, pregando mentiras e enganando e explorando os povos de todas as nações. A questão é, a fome dói e mata. Duarte 890 aqui. Fui. A questão é, a fome dói e mata. A CIDADE NO BRASIL